A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 5. Olha só o que fala nesse verso. Porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Que verso profundo e maravilhoso que nos descreve para nós o que Deus é, o que o Senhor é para nós. E olha, se você prestar atenção nesse verso, você vai notar que Deus aqui nesse verso é pelo menos três coisas e cada uma delas é importante. Olha só, primeiro, porque o teu Criador, Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o nosso Criador, por isso que ele deve ser adorado, respeitado, honrado, amado, seguido, reverenciado, porque ele é o teu Criador. Segundo, é o teu marido. Olha como Deus quer se relacionar conosco, como um marido e nós como esposa dele, como submissa a ele. Cristo também é o noivo da sua igreja e a igreja é a noiva, mas como marido ele sustenta, ele ama, ele cuida. Como esposa, nós devemos nos submeter, nós devemos respeitá-lo, obedecê-lo. Então, o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento profundo, como num casamento, como num matrimônio entre marido e esposa. O teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Redentor é aquele que paga as nossas dívidas e a pior dívida que nós tínhamos era a dívida do pecado que Cristo pagou por nós. Então, no livro de Isaías, o Senhor se revela e vemos Deus aqui como pelo menos três coisas nesse verso. Primeiro, o teu Criador. Segundo, o teu marido. Terceiro, o teu Redentor. Mas não para aí, no próximo verso. Verso 6 diz, Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Criador, o teu marido, o teu Redentor, o teu Deus. Que maravilha que é o nosso Deus. Mas eu quero ler outras coisas em Isaías. Há muitas coisas que Deus é nesse livro do profeta Isaías. Isaías 43, 3, está escrito assim, Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. Olha aí, repetiu o teu Deus. O Santo de Israel, o teu Salvador. Ele é o teu Deus, ele é o teu Salvador. Teu e meu. É ele que nos salva. O teu Salvador. Isaías, capítulo 51, versículo de número 22. Lemos assim, Isaías 51, 22. Assim diz o teu Senhor. Ele é o teu Deus, ele é o teu Senhor. Jeovai, teu Deus, que pledeará a causa de seu povo. E toma a tua mão e o cálice da vacilação, as festas do cálice do meu furor, e nunca mais dele beberás. Ele é o teu Senhor. Teu Criador, teu marido, teu Redentor, teu Deus, teu Salvador, o teu Senhor. Isaías 52, 7. Lemos, quão suaves são sobre os montes e os pés, o que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz assim, O teu Deus reina. O teu Deus reina. Portanto, ele é o teu Rei também. É o teu Rei, pois ele reina. Isaías, capítulo 60, verso 19. Vemos outra revelação do teu Deus. Diz assim, Nunca mais te servirá o sol para a luz de dia, nem com o seu resplandor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua. Ele é a tua luz. Ele é a minha luz. Ainda diz mais. E o teu Deus, a tua glória. O nosso Deus, ele é a nossa luz. Ele é a nossa glória. O verso 20 diz, Nunca mais se porá o teu sol, com a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua. Ele é a tua glória. Ele é a tua luz. E, para terminar, Isaías 17, versículo de número 10. Olha quantas coisas o nosso Deus é no livro do profeta Isaías. Isaías 17, verso 10 diz, Porquanto te esqueces do Deus da tua salvação. É o teu salvador, a tua salvação. E não te lembras da rocha da tua fortaleza. Ele é a tua fortaleza. Essas são dez coisas, dez maravilhas que Deus é. O Senhor é o teu criador, o teu marido, o teu redentor, o teu Deus, o teu salvador, o teu senhor, o teu rei. A tua glória, a tua luz e a tua fortaleza. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. E ali você encontra o comentário de toda a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.